Bom dia a todos, o vidro quebrou, e agora? O que a gente faz? Vamos jogar fora de qualquer jeito? A gente sabe que os profissionais de educação, de limpeza, utilizam equipamento de proteção individual, mas acidentes acontecem, então precisamos prevenir, precisamos viver numa sociedade unida e fraterna. O que que nós vamos fazer? Vamos colocar numa garrafa pet, aqui ó, vamos pegar uma garrafa pet, vamos fechá-la, vamos fechá-la, fechou aqui? Vamos colocar em um saco, e os garis estão alfabetos, como eles estão na correria, e sempre acontece um acidente do trabalho, o que nós vamos fazer? Escrito vidro, que eles vão prestar atenção em fazer uma atitude consciente, aproveite e reaproveite. Vamos trabalhar em união? Nossa humanidade precisa. Um abraço. Obrigado. 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 Tchau.